Quem tá gostando, faz barulho! O que você está, que não cura tudo o meu coração, o que você sentiu, quanto foi que você viu eu não fechar, os olhos enquanto me beijavam a boca, com um beijo doce, de amor, de confiança. Se eu soubesse, como fazer você me amar sem se ferir? Tem que lá do seu coração está, que já não consegue mais sorrir. O que você sentiu, quando foi que você viu eu não fechar, os olhos enquanto me beijavam a boca, com um beijo doce, de amor, de confiança. Eu sou o tempo imperfeito, velho espírito, amor. Eu sou o tempo imperfeito, velho espírito, guau, 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 guau.